Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Augusto Carlos chegando para responder as questões formuladas em meu Instagram, acesse o professor Augusto Carlos, faça sua pergunta ou faça aí no próprio Youtube, vamos para a questão a ser enfrentada, o vigilante Pedro Sebastião pergunta, professor Augusto, qual a diferença entre homicídio doloso e homicídio culposo? Ora meu irmãozinho, já tem um vídeo falando aí, mas em respeito a vossa senhoria eu vou responder, viu? Mas já tem aí, homicídio culposo, ele está elencado lá no artigo 18, no inciso 2º, quando você comete o crime por imprudência, negligência e imperícia, é homicídio culposo, você não tinha intenção de matar, no homicídio doloso eu tenho a intenção de matar, mas para você pegar a visão, vamos aqui pelas beiradas, devagarinho para você pegar a visão, vamos lá, homicídio culposo por negligência, é o médico, o médico que esquece uma tesoura na barriga do paciente, é o médico que esquece gases, o tubo de gases na barriga do paciente, esses são dois exemplos do homicídio culposo por negligência, ele não obedeceu aos padrões da sala cirúrgica e isso é negligência, por exemplo, eu tenho um carro, um Corolla e as pastilhas dele no manual diz 18 mil quilômetros rodados, eu tenho que trocar, e eu negligencio, ó, negligencio, não troco as pastilhas, de freio, aí quando eu vou na pista, um velho entra na frente do carro, aí eu aí freio, freio a como? Não tem mais pastilha, entendeu? Eu negligenciei a manutenção do carro, aí homicídio culposo por negligência, eu não saí não saí de casa para matar ninguém, eu saí de casa tranquilo, mas negligenciei a manutenção do veículo, não segui as normas de segurança do veículo, esse é o homicídio culposo por negligência, o homicídio culposo por imperícia é quando você faz uma coisa que você não tem habilitação técnica, por exemplo, eu não sei dirigir, uma hipótese, a pessoa não sabe dirigir, não tem carteira de motorista, mas ela dirige daqui para lá, ela acha que sabe dirigir, aí ela entra no carro e vai ao mercadinho, no meio do caminho, um velho que atravessa a pista e ela mata, gente, é imperícia, ele não era perito, ele não tinha habilitação técnica para condução de veículo, viu? Então isso é imperícia, não tinha habilitação técnica exigida para conduzir veículo. Aí homicídio culposo por imperícia, ele não saiu de casa para matar ninguém, mas aconteceu o óbito, por imperícia dele. Agora, imprudência é quando eu não tenho dever de cautela, entendeu? Eu não sou cuidadoso, aí cometo o homicídio culposo por imprudência, viu? A velocidade é 60, está chovendo e eu vou a 90, não tenho cuidado, não sou cauteloso com a chuva, a pista fica escorregadia, eu sou imprudente, eu estou com a velocidade acima da delimitada como de segurança e ainda está o tempo, chuvoso, eu enxergo pouco na chuva, eu sou imprudente, aí mato alguém, homicídio culposo é por imprudência, eu não tive a cautela, não tive o cuidado, entendeu? Então, irmãozinho, essa é a diferença. No homicídio doloso, vou dar só um exemplo que aconteceu aqui em meu estado, a mulher cometia adultério, traía o marido e o que foi que ocorreu? E o marido, sabendo, comprou uma arma e disse que ia matar o amante da esposa dele. Aí soube que ela estava num carro, um colega dele passou e disse, sua esposa está ali num carro se beijando com o rapaz. Aí ele foi lá no carro, ó, pelo vidro, pô, 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 deu três tiros no amante da esposa. Ele tinha a intenção de matar, ele tinha dolo, aí chama-se homicídio doloso. Essa é a diferença. Homicídio culposo por imperícia, negligência e imprudência. E homicídio doloso, eu tenho a intenção de matar. Bem, meu irmãozinho Pedro Sebastião, um abraço e faça mais pergunta pro professor Augusto, viu? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva e toque no sininho pra receber as notificações. Grande abraço, meu irmãozinho. Jesus abençoe a família de todo vigilante. Grande abraço.